Fala galera, professora Rose, tudo bem? Vamos para nossa aula de alongamento diretamente do canal Falcão Azul. Se o caso você tiver interesse em uma aula presencial, dá uma olhada lá no nosso site, lá no quadro de horários e vai instalar tudo certinho os horários para você estar participando presencialmente também, ok? Vamos lá, vocês vão pegar, eu vou precisar que vocês, pode pegar um tapete ou colchonete, qualquer coisinha que você tiver aí para você apoiar no chão, tá bom? Então você vai precisar o que? Deitar, vamos deitar para começar o nosso alongamento, hein? Tronco totalmente no chão, uma perna você vai deixar flexionada e a outra você vai puxar para você, puxa bem forte para você. Isso, segura lá no seu joelho, puxando bem forte. Segura. Essa mesma perna que você flexionou, vai estender lá em cima, segura lá na batata da perna. Tenta manter o seu joelho reto, se possível, mantendo a cabeça no chão, não sobe, ok? Segura aí, fica firme. Joelhinho reto. Não desce, vai doer um pouquinho a sua coxa lá atrás, mas segura. Volta, flexiona. Agora a outra perninha. Puxa, bem forte. Em direção ao seu peito, joelho. Continua com a outra sua perna flexionada. Isso. Não fica com dó da sua perna, não. A mesma. Estende. Segura lá na batata da perna, deixa retão. Mantenha a sua cabeça no chão. Joelho, se possível, reto. Isso. Voltou. Agora as duas. Flexiona, próximo ao seu abdômen. Puxa, bem forte. Ó, aquela relaxada. Puxa bem forte, joelho. Aí. Estende agora o seu joelho lá pra cima. Estende reto. Só lá do pé olhando lá pra cima. Tenta manter o seu joelho reto. Segura. É isso aí. Vai sentir a coxa lá atrás, a perna lá atrás. Volta. Flexiona o joelho de novo. A sua perna direita vai cruzar na perna esquerda. Cruza. Aí, você vai colocar a mão entre as pernas. Puxa a perna pra você. Mantém a cabeça no chão. Uma perna cruzada, outra flexionada. Puxa. Segura aí. 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 Voltou. Põe o pé no chão. Vai movimentar o seu joelho pro lado ou pro outro? E o joelho pro lado ou pro outro? Isso. Parou a perna. Agora a outra perna. Vamos judia da outra perna. Cruzou. Pega a coxa lá atrás. Mantenha a cabeça no chão. Segura. Dói um pouquinho a sua coxa na lateral, atrás. Mas é bom. Gostoso. Põe o pé no chão. Põe os seus pés no chão. Põe os seus pés no chão. Põe o seu joelho pro lado ou pro outro. Dá aquela relaxada. Ainda. Põe o pé no chão. Ok. Barriga agora pra baixo. Barriga lá pra baixo. Barriga. Isso. Uma perna só. Você vai puxar lá pra trás. Puxa. Puxa. A outra mão lá na frente, puxa bem forte, aproxima, aproxima o calcanhar lá no quadril. Fila respirada, puxa forte, a outra perna deixa estendida. Isso, voltou, agora troca de perna, mesma coisa, puxa. Tá difícil aí? Dá pra fazer? Dá, é tranquilo, puxa. Vamos lá. Segura firme. Puxa forte. Voltou. Estica o bração lá na frente, deixa retão, perna bem retona. Na pontinha do pé. Isso aí. Vamos tentar agora as duas pernas juntas, puxa. Puxa as duas pernas. Mantenha a cabeça no chão. Você pode utilizar uma toalha pra puxar também, tá bom? Se caso você não conseguir, pega a toalha e puxa, ou uma camiseta pra auxiliar, pra puxar. Volta bem devagar. Isso. Com a outra perna, sobe. Sobe a sua perna, o seu joelho lá pra cima, ó. Mantendo o seu tronco reto. Sobe mesmo a perna, tá? Mantém a barriga olhando pra baixo. Isso aí. Voltou. Troca de perna. Mesma coisa. Puxa. Deixa a outra retona, hein? Segura aí. Volta. Vai com pensão lá atrás. Flexiona os seus dois joelhos. Bumbum desce. Alonga um tronco lá na frente. Segura. Desce o quadril. Desce a cabeça. Aproveita que o quadril tá lá embaixo. Estende a perna lá atrás, ó. Estende. Alonga. Segura. Segura uma flexiona e a outra estende. Persiste. Não volta. Segura mais um pouquinho. Voltou. Troca de perna. Mesma coisa. Alonga. Tenta deixar a pontinha do pé. Flexiona o joelho. Tenta deixar a pontinha do pé. Segura mais um pouco. Voltou. Compensa lá atrás. Alonga o tronco lá na frente. O braço vai envolver o braço de cima. E o seu ombro vai descer, ó. Desce. Cruza os braços. Mantenha a compensação lá atrás. Desce. Voltou. Estica o braço. Troca de braço. Mesma coisa. Desce o seu ombro lá no chão. Desce. Desce o seu ombro lá no chão. Cruza os braços. Desce o seu ombro lá no chão. Desce o seu ombro lá no chão. Desce o seu ombro lá no chão. Ok. Volta. Vamos sentar? Senta agora. De frente pra mim. Desce o meu ombro lá no chão. Tudo bem aí? Vamos se arrumar. A pessoa toda, olha, misericórdia. Deixa a perna reta. Tenta agora aproximar sua mão lá na ponta do pé. Se caso você não conseguir, segura lá na canela. Se caso, ah, eu não consigo colocar a mão na canela. Pode colocar lá na batata da perna, tá bom? Ou então, lembra da toalha que eu informei pra vocês? Põe lá atrás, puxa. Ou a camiseta, vocês que sabem, tá bom? Mais, força. Puxa lá. Isso aí. Isso aí. Volta. Agora, vai flexionar um joelho. E o outro vai deixar estendido. Continua segurando lá na pontinha do pé. Inclina o tronco lá pra frente. Segura firme. Voltou. Troca de perna. Mesma coisa, hein? Desce. Inclina o tronco lá na frente. Se não conseguir segurar lá na pontinha do pé, vai lá no calcanhar. O importante é inclinar, puxar a perna. Isso aí. Voltou. Estende. Agora, a outra perna. Vai lá atrás, ó. Perna flexionada. E a outra estendida. E desce. Segura lá na sola do pé, se possível. Se não, na canela ou na batata da perna. Desce. Tá doendo aí? Eu sei. Mas segura. Voltou. Troca de perna. Mesma coisa. Flexiona de trás. E a outra vai lá na frente. Desce. Puxa. Vai lá na pontinha do pé. Ou lá na canela. Segura firme aí. Desce. Segura firme aí. Voltou. Perna lá na frente. Junta. Isso. Inclina de novo lá na frente. Mais bons. Isso aí. Segura mais um pouco. Ok, sobe. Vai afastar um pouquinho mais as suas pernas. Afasta. Com as duas mãos, segura na perna. Vindo o troco lá na frente. Desce. Persiste aí. Mais um pouquinho. Voltou. Vai descer lá na frente. Desce. Inclina o troco. Vai o máximo que você puder. Desce. Segura. Voltou. Agora, a outra perna. As duas mãos. Vai lá. Puxa. Mais um pouco. Volta. Encosta pé com pé. Na lateral. Tranquilos? Já, já a gente volta. Toma uma água. Dá aquela respirada. E vamos voltar com outros movimentos de alongamento. Tá bom? Até. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto